é boa noite para todos está assistindo o meu canal esse garoto é o meu filho johnny e aí johnny tudo bom johnny tem uma vontade muito grande aprender a andar de moto vou ensinar o johnny hoje andar de moto só que a moto vou mostrar para vocês no detalhe como é que a moto é só a moto está no tripé central e tem uma garrafa uma propaganda aí ela vai ter que dar um dinheiro em tá servindo para alguma coisa então vamos mostrar agora os detalhes olha só johnny aqui é o botão corta corrente no caso ele tá desligado aí entendeu para cá tá ligado aqui aqui é o freio dianteiro aqui o acelerador na mão de uma mão esquerda você vai ter o a embreagem aqui ó aqui liga e aqui desliga o farol aqui é cortada de luz aqui farol baixo farol alto aqui a seta para direita seta para a esquerda entendeu se pressiona aqui desliga entendeu liga moto johnny só calma aí johnny olha só você agora vai pisar na embreagem onde é a embreagem embreagem isso tô na embreagem agora passa a primeira primeira para baixo e vai soltando a embreagem devagar e acelera tá vendo é difícil não olha só a moto pode ver que ela já tava você já tá andando johnny passa pisa na embreagem passa segunda segunda para cima vai solta embreagem acelera olha só tá vendo só que é difícil agora nós vamos testar na prática entendeu agora eu vou pausar aqui vamos para a rua olha só agora nós estamos aqui na rua johnny vai tentar sair com a moto johnny passa a primeira já tá já tá já tá engrenada já tá engrenada não é isso vai saindo devagar e soltar embreagem devagar e devagar e entendeu vai isso devagar e olha só volta johnny volta johnny volta johnny volta johnny olha só johnny voltando vai indo johnny ó johnny já tá craque já ó ó paramos johnny só johnny 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 é difícil e aí gostou isso aí gente Não, tem segredo Johnny, o que você tem a dizer Pra todos que estão ali assistindo? É difícil? Não, não é difícil Não é difícil, é muito bom E não vice de Querer andar de novo É isso aí, esse vídeo vai lá pro Youtube Estou aqui com meu filho Johnny Em 14 anos, aprendeu a andar de moto Johnny, dá mais uma volta aí Manobra aí a moto aí, vai Agora Johnny Para aí Vou andar contigo, consegue me levar Johnny? Vou ver se eu consigo Vai Johnny Estou aqui com o Johnny agora Ele vai me levar Johnny, manobra aí Quer que eu desça? Isso É difícil Johnny? Não Isso aí Johnny Não faço Entra pra dentro de casa Johnny Vai Pode ser Você tem um recado pra todos que estão ali assistindo agora? Muito bom e não é difícil Muito fácil O que é que você fala pra todos que assistirem? Deixar uma curtida, né? Deixar uma curtida O like Se inscreva no canal E ativar as notificações Não se esqueçam E o próximo andar de moto Vai ser a Ellen A gente vai ensinar a Ellen E depois a gente vai ensinar Se esse vídeo Atingir A gente vai botar Essa gatinha aqui Vamos ensinar a ela A andar de moto Está preparada pra andar de moto? Estou Vai querer? Só vai aprender Se tem muita curtida Então deixa seu like aqui Não esqueça não Não esqueça não Não esqueça não Não esqueça não